Oi miguis, oi miguis No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz desse mês, tá bom? É... eu tô um pouquinho rouca ainda por causa que eu tava muito, muito gripada Ainda tô ficando boa ainda E eu vou mostrar pra vocês o que que eu tomei depois pra poder ter ficado bem melhor Porque eu tava muito mal Bom, a primeira comprinha que eu fiz, gente, foi esses brinquinhos aqui, ó Tá vendo? Eu comprei, paguei em cada um Um real em cada um, um brinquinho desses, ó, tá vendo? Ó Tá vendo, gente? Cada brinquinho lindo Um realzinho que eu paguei lá em Bangu Lá no calçadão de Bangu, tem uma moça que vende E eu gostei muito, olha aqui Tá vendo? Comprei também incenso De citronela Gente, é uma delícia Não sei se vocês gostam de incenso Eu amo incenso Ó Gente, pena que não é pra você sentir o cheiro É muito bom Muito bom Citronela, ó Muito bom Chega o nariz ficar Esse aqui Vou mostrar pra vocês Eu vou abrir aqui Pra vocês verem o que é Esse aqui foi, ó Paguei nove reais, ó Tá vendo aqui? Nove reais Ele é um brinquinho De pressão Que ele é pra fazer assim, ó Você vai pegar aqui, ó E vai juntar Bom, pelo menos foi assim que a menina falou, né Você vai pegar aqui Essa parte aqui, ó E aí você vai juntar com essa aqui Ó Gente, depois de mais de três minutos Eu consegui colocar essa aqui na orelha Não foi fácil, não Mas Aí tá Comprei isso Esse foi nove reais, né Aí Eu fui em uma outra loja Vou mostrar esse aqui primeiro Fui em uma outra loja E achei esse aqui, ó Que me arrependeu De ter comprado esse aqui Mas tudo bem Olha aqui Esse aqui, amigas Olha Esse aqui Vem com mais esses dois brinquinhos Esse é de pressão também Tá vendo? Eu não sei como é que bota Sei que eu levei um maior tampo Pra colocar esse aqui Eu não vou colocar esse aqui agora, não Depois eu Mostro pra vocês Tem que ficar assim, ó Tá vendo? Ó Eu acho super lindo Acho que dá um charme assim, sabe? Aí esse aqui Eu paguei nele Quatro reais, ó Tá vendo? Quatro reais E ainda veio esses dois aqui Então eu achei mais de vantagem esse aqui Aí Comprei também Olha, gente Que coisa linda Paguei seis reais Ó Esse brinco aqui Vocês vão me ver Fazendo um vídeo Com esse brinco aqui Ai, olha Muito lindo De coração, olha Brinco das blogueiras Eu achei lindo ele, ó Seis reais Desculpa, gente Esse aqui Eu comprei Olha, esse aqui Eu não vou mostrar Porque esse aqui não é meu Aí eu comprei Essas chuchinhas aqui, ó Tá vendo? Comprei por 50 centavos Lá em Bangu É 50 centavos, gente É a banda dessas chuchinhas Que aí você pode botar O cabelo Você fez a prancha agora E você pode fazer isso aqui, ó Que depois que você soltar Ele vai estar no mesmo lugar Tá? Ele vai estar no mesmo lugar E não vai estar Não vai estar amassado Não fica amassado Não marca o cabelo E comprei esse anelzinho aqui Por cinco reais, olha Cinco reais Eu achei lindo Meu número é 19 Quem quiser me dar presentes Olha, gente Que lindo, olha Tá vendo? Olha que lindo Eu super amei Eu amo um brilhinho assim, ó Vou tentar aqui, ó Tá vendo? Muito brilhoso Achei lindo Ó E aí, quem viu, né No No meu Instagram Ó, eu comprei essa blusinha aqui Na loja lá em Bangu Eu vou deixar o nome da loja aqui embaixo O Instagram da loja Loja Preciosa As modas Que eu tô amando as roupas de lá Gente, olha aqui, ó Acho que foi 15 reais que eu paguei 14,90 Olha que lindo Gente, esse cropped aqui Fica lindo no corpo Eu vou botar uma foto aí Deu com ele, tá? E esse aqui eu comprei na loja Se eu não me engano Acho que foi belíssima Só que foi lá em Madureira Gente, assim que você desce Da estação de Madureira Você dá de frente pra essa loja Gente, só coisa boa lá 35 reais Esse shortinho jeans Com dois bolsinhos na frente, olha Super transado Super maneiro Muito bonito Fica lindo no corpo Eu vou mostrar A foto vai estar aqui E não esquece de ir lá No meu Instagram Gente, o link do meu Instagram Vai estar aqui embaixo No box de informação Clica no meu Instagram Vai direto lá E curte a minha foto Também comprei Esse croppedzinho aqui Acho que foi 17 reais Não sei Na CBK Tá? Foi na CBK lá de Bangu Eu achei Muito lindo E fica lindo no corpo E é isso, gente Deixa eu ver se tem mais coisas Não Só isso mesmo Vem aqui meu óculos quebrado Que eu tô tipo professora hoje Sabe? Tô bem Sabe? Tô bem moderninha Se vocês gostaram desse vídeo De comprinhas Deixe seu likezinho, tá bom? Se inscreve no canal Se você não é inscrito E é isso Deixe dicas aqui Dos próximos vídeos Pra eu fazer pra vocês Tá bom? Ó Beijo, mix Beijo Tchau 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 Obrigado.